Bom, boa noite pra você ligado na Globo, a Copa do Brasil é atração esta noite, Santos e Misto na Vila Belmírio. O Santos vai autorizar o Braulio da Silva Machado o início do jogo, a saída pertence ao Santos, bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a disputa entre Santos e Misto pra ver quem chega à segunda fase da Copa do Brasil. A defesa sofreu 19, busca o 48º nessa cobrança de escampeio e quase conseguiu o desvio. O Diego Cardoso, a bola foi pra fora. O Lucas de Sena acompanha o Misto de Cuiabá, veio com o Mena lá pra dentro. O Gabriel tentou jogar na linda, o Gabriel! Ah, não deu certo, mas foi bonito, a intenção foi boa. Daquele primeiro toque, esse primeiro toque ele vai dar aí, ó, veja só. Pra tirar o adversário, se é um pouquinho mais curto, ia ficar pra ele encher o pé. O Arouca chegou também, acompanhado pelo João Paulo. Pode bater de primeiro o Arouca! Ah, e pela primeira vez o paredão Igor trabalha no jogo. Fez uma boa defesa usando a mão esquerda. Olha o Marouca chegando bem, ó. Deu um toque esperto, recebeu de volta. O Giovani dominou, errou na hora do drible, mas conseguiu ainda cruzar pro Cicinho. E o goleiro Igor saiu e deu um soco na bola. Quase 34 metros do gol do Aranha. Tentará direto o Rui? Sim! E pra fora. Time do Santos, Giovani na bola. O Neto fechou. O goleiro Igor tira. Tenta pegar o rebote. E consegue o Gabriel. Girou, bateu pro gol. Pegou o goleiro, largou na sopra. O bandeira marca impedimento, imagino eu, do David. Aí está a marcação do Marcos Rogério da Silva, o bandeirinha. E se machucou depois da pancada da defesa o goleiro. Ó, o David está mesmo impedido. Para Gabriel. Esse é o Giovani. Vai arriscar pro gol? Tem que chutar. Chuta pro gol! E ela passou com o perigo. Pode também chutar de longe, né? Cicinho. Aí, rolou a bola dentro da área para o Gabriel. O Gabriel que bateu pro gol. E o goleiro conseguiu espalmar. Talvez não seja aquela bola forte que você falou, cara. Tiago Ribeiro. Diego e Alain. Botou na frente de pé esquerdo. Espalma Igor. Voltou pro Tiago. Mandou em cima do Robinho. Aí que o Santos dá uma parada. Aí tenta improvisar. Fazer a jogada. Lucas. Boa abertura. Cicinho. Caprichando o cruzamento. Jogou pra dentro da área. E o gol! Gol! Aronca! Gol do Santos! Com a paciência exigida pra abrir uma defesa fechada. E com movimentação. O improviso ali do Lucas no giro. A abertura da direita. O cruzamento do Cicinho. E olha onde tava o Aronca. Como um verdadeiro centroavante. Ficou fácil pra ele mandar pro fundo do gol. A Aronca. A Aronca. Camisa 5. O Santos faz o primeiro gol na Copa do Brasil. O Aronca já tinha feito dois. Se não me engano no campeonato paulista. Faz o terceiro dele na temporada. Vai tentando a jogada. O Thiago Ribeiro perdeu o lance. E o juiz tá dando o pênalti pelo jeito. Do jeito que ele saiu correndo é pra dar pênalti. Dá cartão amarelo pro zagueiro Ricardo. Os jogadores tão reclamando. Uns reclamam que não houve falta. Outros reclamam que foi fora da área. Mas a regulação mais... Mais forte. Principalmente do jogador que fez a falta. Que leva o cartão amarelo. Que tá ali meio transformado o Ricardo. De que ele fez a falta fora da área. É um dos artilheiros do Santos na temporada. Partiu Gabriel. Mandou de pé esquerdo pro gol. Gol. Gabriel. Gol do Santos. Bateu firme. Bateu forte. O goleiro. Foi bem. Acertou o canto. Mas a bola do Gabriel vai pro fundo do gol. Gabriel. Gabriel faz o segundo do time. O segundo do time na Copa do Brasil. O primeiro dele na Copa do Brasil. Na temporada ele chega a oito gols. O Cícero tem nove. Ele agora tem oito. Cicinho. Botou na frente. Bom lance. Vai arriscar um chute pro gol. E bateu pra fora. Trinta e um minutos. Acabou de entrar no lugar do Thiago. Tem o Arouca. Se manda o Arouca. Partiu lá na esquerda. O Gabriel na direita. O Lucas Lima. Cicinho já chegou. Recebeu o cruzamento. Olha o Giovani pra fazer o gol. Consegue Igor fazer o corte. Voltou. E o Gabriel chuta pra fora. E teve a chance de fazer o gol. O Gabriel de fazer o segundo gol. É. O contra-ataque. Aí o misto dá pela primeira vez. Praticamente um contra-ataque pro Santos. Cruzamento do Cicinho. Não saiu exatamente como ele queria. E aí na sobra o Gabriel acaba perdendo o gol. Se ele tivesse errado aquele passe. Ele errou. Ele passou errado de propósito. Chegou pra fora de propósito. Boa bola pro Gabriel. E a chance do gol. Gol. Gabriel. Gol do Santos. É. Viu como valeu aquela chamada do Giovani? Foi ele. Pegou a bola. Arrancou. Rolou. Pra boa movimentação do Gabriel. Eles se entendem bem nesse tipo de jogada. Ótimo passe. O Giovani viu. Acenou. O Gabriel foi. Tocou na saída. Bola pro fundo do gol. Gabriel. Camisa 7. Mais um dele. Com esses dois gols hoje. Ele se junta ao Cícero. Como artilheiro do Santos da temporada. Nove gols cada um. O que já estava muito próximo. Agora está liquidado. Números ruins. Vem aí o Denilson. Cruzamento pra hora. Na chance do gol. Bate na trave. O Bandeira deu impedimento. O Bandeira já marcou o impedimento do Leandrinho. No cruzamento. Não no rebote. No cruzamento. Já tinha marcado o Marcos da Silva. A posição de impedimento. Acertou. Esse desequilíbrio do tronco pra frente. Deixa o Leandrinho em posição de impedimento. Bem marcado. O árbitro apita. Fim de partida na Vila. Santos 3. Misto 0. Misto eliminado. Santos classificado pra próxima fase. A gente volta daqui a pouquinho. Pra terminar esta quarta-feira de futebol. A gente volta aqui. A gente volta aqui.